Boa, aqui é o Mickey com mais um vídeo e trazendo novamente Resident Evil 7 no canal. Só que esse vídeo é diferente, eu quero mostrar aí um pouquinho do Switch FX que eu estou usando no jogo. Aliás, vocês perceberam alguma diferença aí na ambientação? Bom, se não perceberam, vocês vão ver agora a diferença que dá esse Switch FX no jogo. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Olha aqui, eu desabilitei o Switch FX. Vocês viram a diferença? Parece que tem uma névoa em volta e é meio amarelado, meio esverdeado. Olha aqui, eu desabilitei de novo. E vamos habilitar aqui para a gente ver? Olha só a diferença, cara. Aqui, nas texturas você vê bem como fica diferente. Chegando aqui na casa dos Bakers. Olha aqui, eu desabilitei novamente o Switch FX. Vamos habilitar para ver? Olha só. Inclusive, esse Switch FX melhora a iluminação, o HDR do jogo, que não está habilitado no menu. Então, o próprio Switch FX já emula um HDR. Olha aqui a diferença, cara. Você vê que a iluminação fica muito mais realista. Agora, dentro da casa aqui, a gente vai poder ter uma noção legal com a lanterna. Olha aqui, eu desabilitei. Vocês veem que a sombra, ela fica mais clara. Olha aqui, habilitada a diferença, cara. Fica um ambiente muito mais sombrio e pesado no jogo. Não que o jogo precise disso, né? Porque ele já é bem sombrio e bem pesado, mas, cara, tudo que dá para dar mais ambientação e deixe você, pô, bem mais agradável aos olhos, é sempre legal. Olha aqui, desabilitado, cara. A diferença. Aqui, a gente vai habilitar de novo para vocês verem bem a diferença. Fica um contraste de luz e sombra muito mais nítido. Bem legal, cara. Eu curti. Aqui dentro, dá para perceber melhor as nuances desse Switch FX, cara. Olha a diferença. Aqui. Quando você vai nos corredores e vê a iluminação, você percebe muito claramente a diferença. Ele fica uma coisa mais azulada. Olha aqui como desabilitando fica um esverdeado e como se tivesse as texturas mais borradas. Esse Switch FX deixa as texturas menos borradas, tira um pouco daquele bloom exagerado. Cara, olha só a diferença, cara. Muito melhor. Muito melhor na ambientação. Aqui mais uma parte onde tem água, para a gente ter uma noção da diferença do Switch FX com ou sem o Switch FX, né, cara. É evidente a diferença. Aqui eu vou desabilitar. Olha só. Fica até um pouco mais claro e... Cara, mano, eu gostei demais. E eu acho que eu vou zerar de novo assim. É. Nossa, levamos um susto. Nossa, levamos. Só que não. Mas confesso que a primeira vez que eu joguei eu levei um susto sim. Olha aqui a diferença com o Switch FX ativado. Parece que as texturas ficam levemente mais nítidas. Mas eu gostei que tirou esse esverdeado, cara, do ambiente. Bem melhor. Vocês viram que eu fui ativando e desativando durante a cena para vocês verem a diferença. Mesmo sem comentar nada. Já vai deixando seu like e compartilhe o vídeo. Eu vou deixar também aí na descrição qual o Switch FX que eu utilizei aqui no jogo. Para quem quiser testar. Vale a pena, cara. Eu gostei. E não influenci em nada no desempenho, cara. Não mudou nada, nenhum frame rate no jogo. Ó, aqui essa parte tem essa iluminação que dá um contraste bem legal no ambiente para vocês terem ideia de como faz diferença. Cara, é muito melhor. Muito mesmo. Aqui, deixa eu desabilitar para vocês verem. E eu vou habilitar de novo. O jogo tem várias partes muito escuras e, cara, com certeza ajudou muito na ambientação esse Switch FX. Tem mais alguns lá na lista, no site, mas esse foi o que eu mais gostei. Esse foi o que realmente, eu acredito que deu diferença no jogo. Realmente melhorou a ambientação. Aqui está habilitado, para vocês verem. É só perceber que ele fica levemente azulado, em vez de esverdeado, como é originalmente. Ó, aqui. Original. Para vocês verem. E ativado aí o Switch FX. Vamos dar uma olhada nas texturas para ver a diferença. Não fica brutal a diferença, mas dá para perceber. Olha aqui. Interessante, cara. Bem legal. Aqui nós já estamos em outra parte do jogo mais avançado. E eu quis mostrar também um pouco do Switch FX, em ambientes abertos à noite, para a gente ver a diferença. Então, para vocês já terem uma ideia, eu já ativei e desativei para vocês conferirem aí. Vamos sair lá fora, né? Aqui, sair para dentro não rola. Para vocês terem uma ideia aqui. E olha ativado, cara. A diferença. Show. Show de bola. O vídeo não vai ser muito longo, né? É só para realmente mostrar a diferença da ambientação com esse Switch FX. Cara, recomendo. Eu acho que ficou muito bom. Tirou aquela névoa. Que até atrapalha a visão, cara. Vamos ver aqui junto com a água no escuro. Olha só, cara. Parece que tem uma névoa mesmo. Silent Hill. Mais um testezinho aqui, ó. Com uma lâmpada. Dá para ver bem a diferença. Olha só, cara. Muito bom. Sai fora, mofadão. Toma na cara. E é isso, cara. O videozinho mesmo para mostrar um pouquinho desse Switch FX. Eu já fazia um tempinho que eu não trazia vídeos nesse formato. Testando mods ou coisas assim do tipo. É bacana. Sei que tem bastante gente que curte. E mais um ambiente fechado com iluminação forte. A gente percebe bem a diferença, cara. E é isso. Eu estou fazendo umas mudanças no canal. Estou começando a falar mais também de outros assuntos. Não só games, mas sempre vai ter games. Você pode ficar despreocupados para quem gosta realmente dos gameplays. Mas é bom ampliar os assuntos. Falar de outras coisas. Cultura pop, quadrinhos, cinema. E em breve eu vou trazer aí uns trampos meus de quadrinhos. Eu vou ficando por aqui. Aquele famoso, né? Pedir para você dar aquela curtida. Compartilhar o vídeo. E se você viu o vídeo perdido por aí. Se inscreve no canal. Eu estou sempre tentando trazer coisas bacanas. Diferentes aí da maioria dos canais tradicionais do YouTube. E também dá para acompanhar lá no Dailymotion. Que a gente está por lá também. Até mais. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho